Na valente terra nordestina Vinte e oito de julho de mil novecentos e trinta e oito Acorda Maria Bonita Acorda pra fazer café Que o dia já vem raiando e a polícia já está de pé Acorda Virgulino Acorda Lampião Os macacos vêm chegando E querem a tua cabeça para servir de troféu Sei que se você pudesse Viveria em paz Com a paz que não tivera jamais A vida é curta A morte é surpresa Ela chega sem dar aviso Num momento de paz Mas a tua Maria Que não te deixa jamais Vai ficar junto de ti E abraçar essa paz Chega Bezerra Chega Niceto Chega Ferreira de Melo E com eles a fuzilaria Pra acabar com essa paz Pra acabar com essa paz Morre Virgulino Morre Virgulino e Maria de Déia Que não teve são O que é a sua cidade? jipano. Nasce o novo Lampião. Lampião para o Nordeste, para o Brasil e para o mundo. Lampião para os jornais. Lampião para as revistas. Lampião para os livros. Lampião, Maria Bonita e o Cangaço estavam de volta. Para ficar na história e todo mundo conhecer, Lampião estava de volta para o Cangaço reviver. Na poesia de cordel do poeta popular. Nas histórias dos mais velhos e os mais novos a espalhar. Contar e recontar. A vida na caatinga desses bravos sertanejos que viveram como nômades, sem lugar para morar. Andando pelo Nordeste, parando aqui, ali, acular. Visto como bandoleiros, sem dó e sem coração. Que roubavam, que matavam, que morriam pelo irmão. Que sonhavam, que amavam, bem no meio do sertão. Moça nova, carinhosa, sem estudo, sem noção. Abandonava a família, pai, mãe e irmão. Para seguir seu amado. Sem brinhar na caatinga. As marias, as luzias, as teresas, as meninas, as mulheres, as marrentas, as valentes, sofredoras inocentes. Conto e enfrento o perigo. E se morrer, morro contigo. A vegetação espinhosa contrastando com o chão duro e pedregoso daquele lugar horrível. Mas parece a entrada do inferno. E a gruta escancarada parece ser a boca do próprio demônio, que se abriu em gargalhadas sinistras para as doze vítimas da morte daquela manhã. Número mágico dos signos do zodíaco. Número dos meses do ano. Número dos apóstolos de Jesus. Início de novos tempos e fim de uma maldita era. A era do cangaço. O som de uma voz feminina ainda ressoa vagamente pelo leito do riacho. Veja uma árvore aqui, veja uma pedra ali, veja uma estrela no fundo do céu. Retorna à terra em forma de sereno da noite. Cai ao solo em forma de lágrimas de saudades. Em pingos e chuvas, em madrugadas sem fim. Olhando de lado, à noite, véspera da morte. Muito triste, faz um lamento ao destino cruel e passa de leve, quase um carinho, a mão sobre a laje fria na qual está sentada e que em breve fará parte de seu túmulo. Conversa com ela. Sussurra docemente para a pedra, que a escuta indiferente. Eu queria tanto que esse homem largasse essa vida. Oi Laran, me dê a mim proteção. Oi Laran, me dê a mim proteção. Oi Laran, me dê a mim proteção. Não, não dê a mim proteção. Oi Laran, me dê a mim proteção. Oi Laran. Vou cumprir meu juramento Já comprei todo o instrumento Pra topar com o valentão E então Passei cuspe na peixeira Que eu não tô de brincadeira No facão, na capoeira Na perna, na rasteira Eu vou matar o avião Lampião 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 Obrigado.